Olá. Olá. Boa tarde. Buenas tardes. Tudo bem? Como estás? Tudo bem. Estou bem. E você? E você? Tudo bem. Obrigada. Estou bem. Obrigada. Você fala espanhol? Você fala espanhol? Sim, um pouco. Sim, um pouco. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Meu nome é Cris. Meu nome é Cris. Muito prazer. Muito prazer. Muito prazer. O que você está fazendo? Estou escutando música. Estou escutando música. De que tipo de música você gosta? Que tipo de música te gusta? Eu gosto de todo tipo de música. Me gusta todo tipo de música. Eu também. A mim também. Há um concerto esta noite. Você quer ir? Há um concerto esta noite. Queres ir? Não posso. Vou viajar para o Peru esta noite. Não posso. Viajaré a Peru esta noite. A que horas é o seu voo? A que horas é o seu voo? Meu voo é às três. Você quer fazer alguma coisa agora? Queres fazer algo agora? Sim. Sim. O que você quer fazer? Que queres fazer? Estou com fome. Tengo hambre. Vamos comer. Vamos a comer. Temos uma mesa disponível. Sim. Temos uma mesa disponível. Eu gostaria de uma pizza, por favor. Me gostaria de uma pizza, por favor. Excelente. Estará pronta em cinco minutos. Excelente. Estará lista em cinco minutos. Aqui está sua pizza. Aqui está sua pizza. Aqui está sua pizza. Obrigada. Está deliciosa ¿Quieres a metade? 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 ¿Estuvo bien? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿Quieres a metade? ¿Sou de México? ¿Soy de México? ¿Por qué estás en Rio de Janeiro? ¿Por qué estás en Rio de Janeiro? Vim a trabajo. Vine a trabajar. ¿En qué trabajas? ¿En qué trabajas? Trabajo con finanzas. Trabajo en finanzas. ¿Y tú? ¿Trabaja en qué? ¿Y tú? ¿En qué trabajas? Soy arquitecta. Soy arquitecto. Eso parece ser interesante. Eso suena interesante. ¿Su familia está en México? ¿Tu familia está en México? Sí, mi familia está en México. Sí, mi familia está en México. ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo dos hermanas. Tengo dos hermanas. ¿Qué horas son? ¿Qué horas es? Son doze y vinte. Son las doce y veinte. Preciso ir para el aeropuerto. Necesito ir al aeropuerto. ¿Cuándo vas a volver para el río de janeiro? ¿Cuándo regresarás al río de janeiro? Estaré de vuelta en la primera semana de marzo. Volveré en la primera semana de marzo. Estaré de vuelta en la primera semana. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Podemos nos ver de nuevo? Nos podemos ver de novo? Sim, aqui está o meu número. Sim, aqui está o meu número. Até logo. Até logo. Tchau. Adiós. Onde estão os táxis? Onde estão os táxis? Para o aeroporto, por favor. Al aeropuerto, por favor. Onde está o aeropuerto. Onde está o aeropuerto. Onde estão os táxis? Obrigado.